Fala Tio Chico, aqui é o Claudinei de Varginha, a cidade do... da terrestria. Tio Chico, boa noite. Tio Chico, a pergunta minha hoje é um pouquinho diferente, eu só queria saber... Quando você era pequeno, que você era moleque ainda, que você ainda não tinha moto, qual foi a primeira moto que você viu assim na rua, andando, passando perto da tua casa, ou que você tava na rua, que você viu passando, ou você... ou tava parado, ou que você bateu o olho e falou, cara, que moto. Um dia eu vou crescer, vou trabalhar, eu vou comprar essa moto pra mim. Você se apaixonou na moto, foi a maior primeira vista. É, mas antes de você responder essa pergunta, deixa eu te falar pra você a moto que eu apaixonei, que foi a NZ250RSJ, lembra? Que veio da Alemanha Oriental, importada pela... uma empresa lá de Porto Alegre. Caramba! Cara, quando eu vi aquela moto, Tio Chico, com aquele cabeçote do motor quadradão assim, motor preto, sabe? Cabeçote quadradão, aquele freio, sabe? Deixa eu voltar aqui, peraí, gente. Deixa eu ver a moto que ele falou. Você apaixonou na moto, sim. Foi a primeira vez. Foi a moto que eu apaixonei, que foi a... MZ250... MZ... Deixa eu ver aqui o moto. MZ250. Deixa eu ver aqui se eu acho. Peraí, gente. Caramba! Peraí, peraí. Deixa eu botar aqui o áudio dele e vou largar aqui a moto. Rapaz, que legal, velho. Que legal. Eu digo que o Claudinei sempre manda os áudios massa. RSJ, lembra? Que veio da Alemanha Oriental, importada pela... Uma empresa lá de Porto Alegre. Aquela, gente, ó. Cara, quando eu vi aquela moto, Tio Chico, com aquele cabeçote do motor quadradão assim, motor preto, sabe? Cabeçote quadradão. Aquele freio, sabe? Aquele disco de freio na frente da roda. Aquilo pra mim é uma coisa do outro mundo. Parecia que era uma nave espacial, sabe? Olha isso aqui, gente. Falei, cara, eu vou crescer, eu vou comprar uma moto dessa pra mim. Que moto linda, maravilhosa. Foi ali que eu me apaixonei. Eu gostaria de saber qual foi a moto que você se apaixonou, que você falou, ô, essa moto eu vou crescer, eu vou querer ter uma moto dessa pra mim. Olha que legal. Fala aí pra nós aí, Tio Chico. Valeu! Ô, Claudinei, um beijo. Velho, que moto linda, gente. É diferentona. Olha só isso aqui. Caraca! É isso aí, ó. A MZ250 veio da Alemanha Oriental. Gente! Eu não conhecia essa moto não, Claudinei. Bom, a minha... Sua pergunta é tão legal porque eu voltei no tempo, cara. A minha... A moto que me fez pirar, assim, ficar doido... Foram duas, né? Mas, realmente, a que me faz lembrar, assim, tipo... Putz, era a moto que eu ficava... Meu Deus, que moto linda. É gigante essa aqui. É uma... A Graal e Elefantré. Gente! 3.0. Era impressionante o tamanho dessa moto pra mim, assim. Eu criança, né? E eu ficava impressionado com a altura do tanque, porque parecia um camelo, gente. Essa moto é linda até hoje. Olha isso aqui, galera. Você tá doido? Olha isso aqui. A 30.0. Tanque altão, gigante. Dois tempos, tá, gente? Essa moto é linda. Até hoje, eu, quando eu vejo essa moto, eu lembro da minha... Eu tinha, sei lá, 6 anos, 8 anos de idade, quando eu vi uma pela primeira vez. E eu fiquei impressionado. Inclusive, eu rodei numa dessa, na Garupa. Eu, criança. E eu rodei. E, gente, foi demais. Foi demais mesmo. E até hoje, eu não esqueço dessa moto. Eu tenho uma paixão por essa moto. Eu acho linda. Agora, essa... Ela era verde, né? A que eu vi era verde, se não me engano. Mas, essa preta aqui é linda demais. E a outra, que me faz muita memória, né? E por isso que eu tenho uma memória afetiva tão forte. É a CBZona. A CB450, né? Que eu tenho uma memória afetiva também. Mas, assim, a que me fez mesmo ficar louco por motocicleta. Foi a Grally Elefantree 30.0. Essa aí é linda demais. Quem é da minha época, sabe o que eu tô falando. Eu tenho 44 anos. Quem era criança nos anos 80 e lembra dessas motos? Gente, era muito grande. É muito gigante. É muito legal. Criança vê tudo grandão, né? Mas, é isso. É a Elefantree. A Criança vê tudo grandão. Legenda Adriana Zanotto